Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? A nossa história que a gente sabe, nós não nos reconhecemos sempre como quilombola. A gente sempre morava na comunidade, se sentia diferente, mas não tinha noção desse conceito. Em 2009, foi feito um trabalho de sensibilização da nossa própria história, né? Porque ser quilombola não é o que alguém vem dizer que é. A gente é quem tem que buscar as nossas raízes para descobrir qual é a nossa relação de onde nós viemos. No século XVIII, lá na Serra da Rajada, do outro lado da serra, tinha uma casa grande e uma senzala. E o que a gente sabe é que os negros saíram da Serra da Rajada, não tinha asfalto, era só mata. Então, eles vieram, ficou uma parte em porteiras, que é a comunidade da Adriana, e a outra parte subiu para a Serra do Joá. Tinha muita família no passado, tinha família, família mesmo, que começava lá do pé da Serra onde eu morava, aí que ia por lá tinha uma casinha. E até na dona Laíde, né? Que ia por lá uma casinha, e todas as casas tinha muita gente. Imobiliários na casa, essas coisas eram tudo feitos manualmente, as pessoas não tinham liquidificador, tinham pilão, faziam um ralo, pegavam uma lata de óleo, furavam todinha com prego, né? Depois faziam um ralo e ralavam o milho para fazer a canjica, a pamã, essas coisas. Quando tinha uma coroação aqui na Tiracema, novena, mês de maio, essa estrada você botava a vista lá naquela porteira que tem, e lá na outra porteira que tem aqui na frente. A procissão, a coisa, só gente daqui do nosso lugar, porque era gente demais. Criança, gente adulto, velhinho, velhinha, tinha muito. Agora de certo tempo para cá, que está se acabando, os velhinhos, o povo indo-se embora. Não tinha colégio nessa época ainda, que eu estou contando, essa fase aí, não tinha. Nós ia estudar lá nas casas, lá na dona Lurdinha, que ela não está aqui. E nessa época foi tão triste que nós criávamos galinhas, as galinhas morreram tudinho. Mas eu disse assim, papai, está muito triste não ter nem um pinto no terreiro. E aí é doente no rede, com fralda na cabeça. Foram muitas dificuldades, mas em compensação a gente tinha o que hoje está faltando um pouco. A gente tinha mais solidariedade, a gente tinha mais coletividade, não tinha energia elétrica, só tem 14, 15 anos que tem energia elétrica aqui. A gente se juntava na sugueira de junho, na casa, todo mundo visitava a casa das outras pessoas, fazia as simpatias, comia milho assado, fazia umas brincadeiras de roda, contava história, história de assombração, várias outras coisas que a gente fazia, que hoje as pessoas estão de frente para uma televisão e não podem sair de casa, porque senão vai perder a novela, digamos assim. Nós passamos muita fome, não passamos mais fome, porque a dona Irassema, como a Cláudia falou, ela era muito solidária. Tinha as novenas, os terços, aí ela falava com a comunidade para arrecadar alimento para nós. Aí isso, as pessoas ajudavam, né? Porque as cestinhas levavam lá para casa e nós íamos nos alimentar, porque a comunidade não dava. Quando o meu menino adoeceu, no julho do meio, peguei ele, fui para calcar por trás do Luzar Viana, tinha uma senhora rezadeira lá. Quando eu cheguei lá, aí a mulherzinha disse, entre, aí eu entrei. Quando ela veio à rezadeira, ela disse, eu não rezo depois das cinco horas, só rezo até às cinco. Eu disse, ai meu Deus do céu. Quando eu saí do portão, aí a mulher disse, ei, vem cá, ela está lhe chamando. Quando eu voltei, ela foi e disse, eu disse para você que não rezava depois das cinco, mas eu vou rezar no seu filho, entre com ele para cá. Ela foi lá para dentro, não sei o que ela fez, mexeu as coisas dela por lá. Quando veio de lá para cá, botou uma cor na mão, que eu não sei o que foi, enfergou, enfergou. Aí ela foi e disse, olha, depois das cinco eu não rezo, porque a gente só reza até antes do sol se pôr. Quando ele se põe, não adianta, porque a enfermidade que tem numa criança, antes do sol se pôr, quando você rezar, quando o sol se põe, vai com ele. E a criança está livre. E se eu rezar depois das cinco horas, aí não tem mais como. Aí não tem nada não, mas eu já estou aqui, ela foi e rezou nele. E aí eu vi nela aqui, quando ela falou, né, a resposta do porquê que ela não rezava depois das cinco, né? Por causa do sol que se põe e a reza naquele exato momento, ela não vai servir. E só serve até antes, porque quando o sol se vai, já leva todos aqueles problemas, aquelas doenças, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.